Muito obrigado pela presença de vocês. A gente segue tocando uma composição do grande instrumentista que eu vou convidar agora, um grande maestro. Vem lá de Minas Gerais, com as belezas dessa terra tão maravilhosa. Para o aplauso de vocês, recebam com muito carinho o nosso maestro Nivaldo Ornelas. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.